E olha aqui o ex-membro. Cachorro Lidt, Fallen e Faca. Vamos ver aqui. Porque saberam que o Cachorro Lidt fez uma oferta, né? Pra Faca do Fallen. Vamos ver o vídeo do Cachorro Lidt mais uma vez. Ver se eu acho aqui. Qual que é o nome do vídeo da Fallen? Tudo bem, eu tenho uma proposta pra você. Ah, cara. Cachorro era f... Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Vamos ver o vídeo do cachorro, então. O cachorro, pra quem não sabe, é viado. A última interação que eu fiz no vídeo dele foi o cachorro tava tentando descobrir aonde foi parada a WP lendária do Fallen. A WP passou pelas minhas mãos, né? A Dragon Lore com o Venir, com o Sticker de Major e tal. Ele acabou fazendo um vídeo bem legal sobre isso. E agora parece que ele tem uma oferta pra mim aqui. E eu vou precisar contar com vocês aí do chat pra saber se é uma boa oferta. Se não é, se eu devo aceitá-la, se eu não devo. Mas já adianto já que vou ouvir a opinião de vocês. Mas vou seguir o que o meu coração mandar. Então vamos lá, hein? Fala, rapaziada. Ó, antes de tudo, já quero começar. De cachorro Lidt. Claro pra vocês que esse vídeo eu vou conversar, talvez eu fale, eu expresse algumas coisas de forma um pouco diferente, porque eu tô gravando esse vídeo pro Fallen. Eu penso que o Fallen, em algum momento, pode assistir esse vídeo. Sim. Esse vídeo eu tô aqui meio que tentando convencê-lo de aceitar uma proposta. Cara, fez um vídeo pra mim no YouTube dele, velho. Fallenzão, eu juro pra você, cara. Eu pensei numa solução pra cada possível motivo que te levaria a não aceitar essa proposta. Ele já sabe que haverão motivos pra não aceitar essa proposta. E, enfim, vai do seu interesse, vai do seu coração. É, do seu coração. Eu peço que você apenas assista esse vídeo até o final, quando puder, porque eu sei que tá uma correria danada aí. Eu peço pra que os meus inscritos façam esse vídeo chegar até o verdadeiro. Chegou, chegou. Deixa o joinha. E porque... Nice. E porque esse eu consegui, eu, naquele momento, vou ser o cara mais realizado do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal do Cachorro 1337. Tá bem editado. Fala, lição, eu não tô. Rapaziada, rapidinho, ó. Essa pausa aqui é importante. Não precisa pular, porque eu vou ser rápido. E ela é importante demais pra mim. Com nítido, como que eu falo, em valorizo o meu trabalho. Eu juro pra vocês, eu trabalho muito. São dois vídeos com muita qualidade, com muita edição todos os dias. Eu só vou te pedir uma coisa. Com a cabecinha. Se inscreva no canal. Quem tá vendo esse vídeo, se inscreva no canal, por favor. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Faltam um pouco mais de 349 mil. Mas se cada um é apertar o botão de se inscrever, eu sei que a gente consegue chegar rapidão. Então, por favor. De verdade, pra quem tá assistindo, é só um clique. Pra mim, esse clique faz toda a diferença. Continuem com o vídeo. Posso dar pra você, cara. Por que que tá preto, caralho? Não sei. É uma proposta pra mim no Cachorro 13. CSGO.net. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorriso. Malta Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais. O Macaco 47 Vulka da The Last Dance, avaliado em 1,500 reais. Mais duas Butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais. 4 skins, 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Fallenzão, seguinte. Eu sei que você já assistiu um vídeo seu, onde você fala que não venderia sua WP Headline lá, nem por 2 milhões de dólares. Tenho certeza que você venderia por 2 milhões de dólares. Assistiu um vídeo seu, onde você fala que não venderia sua WP Headline nem por 2 milhões de dólares. Duvido, você venderia. 2 milhões de dólares. Mais a proposta da WP então, rapaz. Querer comprar faquinha é fácil. Compra a WP por 2 milhões de dólares na Headline e paga pra ver, pô. Eu não vou te falar que se eu faço ou não faço. Paga pra ver. Faz a oferta, pô. Mostra o que tem na conta. E daí a gente começa a conversar. Ah, ô Neymar, tô querendo fazer uma oferta aqui na sua mansão, cara. O cara já sabe que eu não vou comprar, porra. Não tenho dinheiro pra comprar a mansão dele. Agora, faz tu uma oferta em WP aí, ô cachorro. 2 milhões de dólares. Faz o Pix. Eu tô aqui pra oferecer nem metade disso. Na real, eu não tô aqui pra oferecer nada. Ué, 1 milhão de dólares. Então ele tá aqui pra oferecer, pelo menos, perto de 1 milhão de dólares, pelo que eu tô entendendo aqui. Concordo com o Caciocínio? Vamos ver aqui, ó. Ó, se ele falou o seguinte, ó. E não venderia a sua WP Redline lá, nem por 2 milhões de dólares. Não venderia a WP Redline nem por 2 milhões de dólares, certo? E aí depois ele vem. Na real, eu não tô aqui pra oferecer nada por aquela WP. Antes de eu te fazer a proposta, nem metade disso. Nem metade disso. Tá, mas se uma coisa custa 2 milhões de dólares e o cara fala, não vou te oferecer nem metade disso, talvez ele ofereça um quarto. Eu já tô esperando uma proposta de pelo menos 500 mil dólares. Tô errado? Se você não tá pensando assim, você é maluco. Não é isso? Eu tô errado? Me fala você se eu tô errado. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não! Eu não tô louco! Não, tem que pausar, pô. Na real, eu não tô aqui pra oferecer nada por aquela WP. Tem que ter deu o vídeo aqui. 500 mil pra começar a pensar. Antes de eu te fazer a proposta e explicar o que eu quero do seu inventário, eu preciso te dar um motivo. Porque eu não simplesmente... Opa, tão chamando pra jogar, hein. Vambora. Há 25 anos, eu produzo vídeos de CSGO aqui para o YouTube. Você já assistiu um vídeo meu, você elogiou a edição, a produção. E aquele vídeo não foi um caso isolado. Todos os meus vídeos eu, pô, me esforço muito pra ser o menor vídeo possível. E eu sou muito focado aqui no mundo das skins. Grande parte dos meus vídeos é sobre esse mundo das skins. E o meu foco sempre esteve ali ensinar rapaziada. Quem me conhece sabe. Eu já falei sobre tudo. Eu já ensinei todo mundo sobre tudo. E eu também... O cachorro-lite é a referência nas skins? Eu vou perguntar agora pro chat aqui, hein. Ele é ou não é referência nas skins? O cachorro-lite? Quer dizer, às vezes não. Com certeza, sim, sim, sim. É isso, cara. O que eu não soube? Dropa o sub, Vini. O funcionador. Hoje, o meu comentário, todas as minhas skins aqui estão avaliadas em pouco mais de 2 milhões de reais. O que? O comentário, todas as minhas skins aqui estão avaliadas em pouco mais de 2 milhões de reais. Deve estar bêbado. E cada skin é especial. Cada skin tem uma história. Cada skin eu ralei muito pra conseguir. Eu quero dar dois exemplos aqui. Porque eu não simplesmente pego a skin pelo preço. Eu não simplesmente pego a skin pelo raio. Ah, às vezes eu pego, mas eu admito. Mas... Tem um significado muito importante. Por exemplo, fiz um vídeo ano passado. Essa é minha WP predileta. É uma AWP Dragon Lore. Você sabe muito bem. Só que essa é a top 1 do mundo. Ela tem o menor float do mundo. Ou seja, a menos desgastada do mundo. Essa skin eu comprei o ano passado. Caralho. 40 mil dólares. Então, peraí, gente. Me fala se eu estiver enganado. O cara falou de 2 milhões de dólares que eu não venderia minha WP Redline. E aí ele falou que veio para ofertar alguma coisa que não é nem metade disso. Tudo bem. Eu admito. Metade disso é uma coisa muito cara. Estou esperando 25% disso. 30% disso. Estou esperando então de 500 a 600 mil dólares. Então... E agora descubra que ele tem pelo menos mais de 1 milhão aí de não sei qual moeda em inventário. Eu não estou ficando tão lunático assim pelo que eu estou escutando, hein. O cara é um trader profissional de skins. Não estou conversando com qualquer pessoa. Ou estou ficando maluco. Eu não estou louco! Eu fiz inclusive na época um vídeo falando sobre... E por que eu peguei essa skin? Porque Dragon Lore sempre tem skin predileta. Eu sou eu sempre que tenho uma Dragon Lore. Bora, bora. Bora. Só estou gravando um vídeo aqui. Chato pra caralho. A top mundial tem o float 0.00001337. Então eu acredito que essa skin foi feita para mim. E eu consegui. Né, né. Depois de muito tempo sonhando. Eu tive a oportunidade e não perdi. E essa é uma skin que eu... Óbvio. Não vou falar que eu nunca vou vender esse. Porque você parece um maluco. Chinês. Precisa puta você. Cadê você? Precisa no milhão de dólares. Balança. Mas assim... Ai, viu? Não vendo por nada. Não vendo por nada. De verdade. Eu já disse várias vezes. Se eu pudesse ter uma skin no inventário. Seria essa Dragon Lore. Tem outros aqui que eu posso falar. Como por exemplo essa KK47. Que é uma aquecimento de aço 661. Ela tem... Tá bonita, hein? O melhor pattern, né. O melhor padrão. Você pode ver que na parte de cima ela é toda azul. Não tem nenhuma KK47 aquecimento de aço. Com um padrão melhor que essa. E eu paguei 60 mil dólares. Calma, calma. Pera aí. Pera, 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 pera. Ele pagou... Mamada. Vou colocar mais uma vez. 47 aquecimento de aço. Com um padrão melhor que essa. E eu paguei 60 mil dólares nessa skin também. Porque, pô... Tá, 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 tá. Ele pagou 60 mil dólares do Macá. Porque ela é bonitinha azul em cima. A minha da LB é vermelha, velho. E não é pouco vermelho não, hein. Vermelho vivo. Ultra especial. Ela era de um brasileiro. E esse brasileiro que era o HK. Antes dele era de outro brasileiro que é o Gui. Então eu não queria deixar essa skin sair do país. Várias outras, tá ligado? Tem... O que não falta aqui, ó. Butterfly Emerald. Lançou na última operação. Saiu na Globo, inclusive, quando eu comprei essa. Youtuber Rian, cachorro de it. A gente se tornou o dono da melhor emerald dropada no Bumbo até o momento. Essa faca, é... Pô, eu tô falando com um baita do colecionador. Celão, hoje eu vou lucrar. Uma skin fenomenal. Sabe qual que é a fita? Eu vou estar fazendo uma grande mudança no meu inventário. Eu não entrei em detalhes aqui. Porque eu faria um vídeo só pra anunciar isso pros meus inscritos. Que eles sabem, cada skin que eu tenho, eles são até mais apegados do que eu. Eu vou reformular o meu inventário. Vou vender a maior parte, pra ser bem sincero. É, eu não queria vazar, mas já vazou. Não faça isso! Meu inventário continuará sendo muito caro, porque os poucos itens que eu irei deixar, eu quero que sejam itens extremamente valiosos. Então, de cara, eu já garanto que, obviamente, eu vou manter a WP, né? Dragon Lore. Tem mais alguns itens aqui que eu vou manter. Não vou falar sobre isso agora, pra não buscar. Fala, Lenzão. Se você não lembra de mim, eu sou aquele cara que fez vídeo da WP Dragon Lore. Ah, o cachorro. Reagei em live, comentou meu vídeo, enfim. Sensacional. Inclusive, agradeço pelo comentário. Também tô gravando vários vídeos aí da The Last Dance. Tô fazendo um vídeo sobre cada jogador, contando a história e mostrando os melhores momentos da carreira. Eu fiz da FNX, do Vini, do Boltz, do Fer. Você é o próximo aí pra encerrar a série. Assiste aí depois, tem stories que você vai gostar. Não é um Merchamain mesmo, hein? Só que, mano, embora eu ame todas as facas, todas, 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 e só de faca aqui, tem uns 500 mil reais. Pô, Falenzão, eu quero muito. E talvez o Boltz já tenha falado com você sobre... Falou! Mas eu vou fingir que ele não tenha falado, hein, cachorro. Porque, peraí, pô. Mandou uma oferta aí que não tá nem perto do... Pô, na moral, se a oferta que o Boltz me passou foi você que passou pra ele, eu só vou fazer uma coisa só. Não, 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 não. Se aquilo ali foi tu que passou, acabou a amizade aqui, hein? Acabou a amizade. Tu acha que eu tô maluco, né? Porque eu pedi, né? Ele falou que ia falar. Se o pai, ele não falou, enfim. Ai, não ganhei, não. Quer outra, bota? Eu vou dar outra. Falem, professor verdadeiro, Gabriel Toledo. Eu quero muito. Eu quero muito. Esse seu penibrejo. Isso não é ideia, não, bota. E não é à toa que eu quero esse canilá de ter rubra, porque se for pra ter qualquer um, eu consigo. Mas eu quero o seu. E por que eu quero o seu? Quando eu entrei no CSGO lá em 2016... Aí é foda, hein? Eu nunca olhei pra você e vi a WP como, sei lá, digamos que sua chuteira principal. Sempre reparei muito nessa faca. Por ser uma Crimson Web, Factory New, eu acredito que ela seja muito especial pra você também. Falando sobre valores. Muito especial. Se tem uma coisa na minha vida que é muito especial, pelo menos hoje aqui, 10 de fevereiro, é a minha... É a minha... Não, a minha... Até confundiu aqui. É a minha... Juta, bugou. Ato falho. Deixa de se safar. É a minha faca Crimson Web. Ela é de um preço emocional, assim, impagável. Essa faca aqui, professor, é uma Crimson Web, Factory New. Não é StatTrek. Ela tem aquela teia, aquele centro de teia perto da lâmina. Uma teia rubra comum, Factory New... Olha lá, nem sabia disso, hein? A mais barata hoje está custando 5.800 dólares. A mais barata. Você pode ver aqui no Buff, ó. A mais barata anunciada por 36.500 renminbi, o que dá pouco mais de 5.730 dólares. A gente vem aqui no histórico de vendas e nunca foge muito desse valor. Teve uma que foi vendida ali por 55.000 renminbi, exatamente porque ela tem ali uma teia. Assim, a sua é fenomenal. Ah, e a minha é fenomenal. Beleza, então vale mais. Ela tem uma teia. Não é uma teia tão espetacular. Ah, calma aí. Porque ela está muito próxima da lâmina, quase saindo. Mas eu acredito que ainda assim, né, há ali um overpay. Então vamos considerar que essa faca vai para 6.500 dólares. Beleza? Professor, a gente paga 9.000 dólares por esse... Ah, cara. Ô, Celo, o cara mandou 9.000 dólares, cara. Tu está me dizendo, então? Espera aí, 6.500 é o que ela vale no mercado. Tu mandou 9.000 dólares, porra? Só de brincadeira comigo, cara. 9.000 dólares. Fiscal de tempo. Mas eu pago da forma que você preferir. Chupa. Em cripto ainda, cara? E eu não pago imposto, não, desgraça? Eu chupa. E aí você vai falar, pô, você está pagando 3.000 dólares a mais do que o preço que ela vale. E você está resumindo a minha história em 3.000 dólares. Não é isso. E é, isso mesmo eu vou falar. Tu já sabia, né? Não é isso. Não é isso. Não, não é isso. Como, cara? E eu compro essa faca. E se você aceitar me vender por esse valor, a gente pode negociar. Você pode... Enfim, não seria bom. Mas se quiser pedir mais, a gente pode conversar. Vai. Não seria muito bom, mas se você quiser pedir mais, a gente pode conversar. Que negociador, cachorro. Eu também deu muito do meu amor. Se você quiser pedir mais, pode pedir. Eu acho que eu pagaria do mesmo jeito, porque eu quero muito. Essa faca é muito especial. Opa, opa. Essa faca carrega toda a sua história. Essa faca sempre foi do cara que eu sempre admirei. Ah, agora vai estar no coração. Aí é foda. Eu já assisti muitos seus vídeos. Até na hora de gravar vídeo. Eu já não inscrevi muito com você. E a real é que essa faca nunca deveria sair do seu inventário. Ah, então. Exatamente. Então o certo é você me pagar pra eu continuar usando ela. O que eu ponho é comprar essa faca por 9 mil dólares. Cara, eu garanto. Eu dou mais palavras. Se quiser, eu assino um documento onde eu... Contratinho. Contratinho. É bem claro que eu jamais vendo essa faca. Mas era só. Eu não vou vender essa faca. Essa faca, se for vender, só se eu mandar pra você de volta. Só. Então a gente faz esse primeiro acordo de eu nunca vender essa faca, a não ser que seja pra você mesmo. E aí você vai ter a segurança que essa faca nunca vai se perder. Que essa faca é... Ah, entendi. O cara quer ser um baú, Sela. Eu vendo pra ele e ele garante que nunca vai vender mais. Rapaz, se tu tiver um problema na tua vida, tua família ficar sem comida porque tu não quer vender a faca. Tu vai vender a faca, rapaz. É, sempre vai estar, primeiro, no Brasil e na mão de alguém que você pode confiar. Você não me conhece, mas eu te dou a minha palavra. E eu quero essa faca, professor, porque... Pô, assim, eu me sinto uma referência nesse mundo das 15. Eu sempre tentei ensinar o máximo e... Parei pra pensar, pô, se eu pudesse ter uma AWP no CSGO, eu sei qual teria, que é a Dragon Lore que eu já tenho. Se eu pudesse ter uma K, eu sei qual teria, que é a Blue Jam que eu já tenho. Se eu pudesse ter uma faca, quando eu pensei, se eu pudesse ter uma faca, eu tive a certeza que... Cara, a conta do seu nome seria muito boa. Então, assim, eu quero... Eu sei que você já falou que não vende a sua AWP, que eu entendo, né, porque você é alto. A sua AWP tem mais de 100 mil kills ali, somadas. Mas a faca não é... Não, 170 mil, cara. Vamos lá, cachorro. Dos 5,5 pros 9 que me dá, tem uma diferença. Dos 100 pros 170 mil kills, tem 70 mil kills de diferença, cara. Você sabe o que é isso? A Star Trek, embora ela sempre estivesse ali com você desde o começo... Ah, mano, é foda convencer alguém disso daí, mas... Eu não quero! Mundo de negócio. É assim, eu até acredito que tem outras coisas. Então vem, fala. Caralho, mano. Oi? Tem mais idade, tá? As coisas que tem mais tempo que eu de idade. Lógico, cara. Estão comigo desde o começo, eu não deixo ninguém pra trás, cara. Esse item pra você... Se você fosse vender, você poderia escolher essa pessoa. Sei lá, Gauleys, por exemplo. Mas eu tô te pedindo. Tô te pedindo, caso puder, caso tenha interesse, eu tô aqui pra fazer jogo e eu garanto que essa faca nunca vai sair do meu inventário se sair só pra voltar pro seu. Falando um pouco mais sobre ela... Em outras palavras aqui, ele não tecnicalizou isso, mas ele provavelmente aceita eu vender pra ele, ficar com ele no tempo e voltar pra mim, pra nós continuar aí numa sociedade na faca. Foi o que eu entendi aqui. Me corrijam se tô errado, mas vocês são negociadores aí no chat também, profissionais. A faca, ela tem o pattern 631. É a única factory new do mundo com esse pattern, mas isso não faz ela custar mais cara. Butterfly Crimson Web Factory new no mundo. Só tô na posição de número 44. Quarenta lá! Minha posição é a faca de número 44. Assim, o que eu quero dizer é que, pô, existem melhores. Eu poderia comprar... Não existe melhores. Aqui tu mandou mal. Não existe melhores. Eu valorizo muito o meu inventário, eu valorizo muito o meu trampo, eu valorizo tudo que eu fiz aqui e eu quero ter o item que vai ter uma história, que vai ter um significado. E quando eu comecei no CSGO, quando eu comecei a te acompanhar, eu sempre reparei nesse item. Sempre. Vamos fazer um negócio, professor. É, eu tô disposto. Sua faca é exatamente essa. Eu consegui pegá-la aqui através de um plugin de um servidor privado, né, WS. Deixar bem claro, eu não tô aqui tentando comprar um item por muito menos do que vale, tá abusando ali, sei lá, de uma possível falta de conhecimento sobre as skins que você tem. Não é à toa que eu tô fazendo isso de forma pública, tô gravando vídeo, tô falando. É, putz, eu não sei se você entendeu meu ponto. Eu não quero que pareça que eu, sei lá, não quero que pareça que eu tô querendo pegar um hype em cima disso, eu passar... Mano, não. Eu só queria muito essa faquinha porque meu inventário vai, pô, vou mudar ele totalmente. Eu quero ter o inventário apenas com itens históricos e essa faca é o principal. Essa faca é o principal. De verdade. E a condição é essa. Eu garanto que você nunca vai perder essa faca. Ela sempre vai estar comigo. Eu nunca vou vender pra ninguém, seja lá o valor. Ah, e se chegar um cara oferecendo, sei lá, 50 mil dólares, o que eu vou fazer? Mano, ó, professor, o cara ofereceu 50 mil dólares. Quer vender? Aí você me devolve os 8 e pega o resto. A palpa aqui não é dinheiro. Eu não tô preocupado com dinheiro. De verdade. Eu quero a faca. Também não quero que isso soe soberbo. Não. Até porque, pouco pra falar de dinheiro, eu também não sei até que ponto você precisa vender a faca. Eu acredito que você não... Tá show. Bom, se tu soubesse o quanto de boleto eu tenho pra pagar, tu já ia considerar essa faca vendida. Precisa. Mas faz essa boa. Faz essa boa pra nós. Nossa, você tá maluco. O que você quiser colocar de condição, o que você quiser... Não vou falar que você coloca o que quiser de preço também que eu posso me ferrar, mas, pô, mano. Acho que eu falei o que tinha pra falar. Acho que eu falei o que tinha pra falar. Tamo junto. Me ajudei a fazer esse vídeo chegar até o Fallen. Gravei de uma forma diferente. Bom, bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Uma proposta. Temos uma proposta, chat. Temos uma proposta. Temos uma proposta na mesa. Rulite, cara. Ah, cara. É, Andy, você vai usar a faca ainda. É que eu não me pego pra skin. Então, você pergunta pra você. Você venderia, então? Vamos fazer diferente. Você venderia se fosse a tua faca? Ah, cara, nem teria uma faca dessa pra começar. Então, mas e se tivesse sido um presente? Pra mim foi um presente também. Eu não comprei isso. Ah, não. Se foi um presente, então eu ficaria... Eu manteria. Dependendo do quão importante foi o presente, eu não trocaria, não. Tá. E aí, chat, o que você faria nessa situação? Cachorro ofereceu 15.5k doll. Cachorro ofereceu 15.5k doll. Toquem os trombones. Toquem os trombones. Tá aqui o barraco falando. Cachorro ofereceu agora 15.5k doll. Precisamos falar com o cachorro agora, né, cara? Essa que é real. Como é que eu vou falar com o cachorro agora? Vou deixar a mensagem do tweet dele aqui pra ele entrar no Tesco. Porque não é mais um deal agora, né? É praticamente uma caridade, hein, cachorro? Será que ele vai ter coragem de entrar aqui, né, cara? Por essa oferta que ele fez, pô? Vamos explicar depois o que pode ter. Opa! Alô, tá ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo? É o cachorro? E aí? Olha lá, cachorro. Tranquilo, meu querido? Muito, muito, muito tranquilo. Melhor agora. O que ele tá vindo aí também? Seguinte, o cachorro. O negócio é o seguinte, tá ligado? Que eu já acompanho os seus vídeos aí. Cara, acho você sensacional os seus vídeos ali. Do jeito que você edita e tal. Você que faz as edições, mano? Não, não, não. É o Guilherme, meu editor. Parabéns, Guilherme. Gosto bastante das edições. Seus vídeos são bacanas. As transições. Do jeito que você vai comentando, né? Criando narrativa. Que tesão, mano! Super talentoso. Parabéns. Valeu, Falenzão. Eu e minha equipe agradecemos o elogio. E agora, galera, chegou a hora do merchandising. Sigam lá no Instagram. Eu vou estar postando alguns spoilerzinhos dos vídeos. Batei se colocar lá. Eu sortei um Alpezinho Azimov. E é isso. Seguinte agora, cachorro. Nós não nos conhecemos muito ainda, obviamente, né? Não tivemos a primeira vez que a gente tá conversando pela real. Não. Tá aí uma oportunidade. Tá aí uma oportunidade. E aí, Fersão? Será que você tá falando nos testes ainda, Fer? Fala, senhor. O Fer jogou do meu lado. Eu percebi que ele jogou do meu lado. É, eu fiz uma boa pra você, mano. É, eu percebi. Ele quase roubou a faca. E aí, Fersão?